Oi, gente! Vamos falar sobre penteados protetores? O que é isso, Val? Nunca ouvi falar. Eu já conheço, mas vim aqui ouvir o que você tem pra falar sobre o assunto. Bora lá! Então, oi, gente! Tudo bem? Meu nome é Valcele Mendes, aqui do canal da Valcele Mendes, mas pode me chamar de Val, porque afinal de contas, a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade. E vocês sabem que eu estou, no momento, com o meu cabelo natural. Meu cabelo é um 4AB. Aqui na frente, eu acredito que ele seja um 3C. Pode ver que ele fica bem chicadinho. E eu estou aqui lidando com ele, né? E tem uma coisa que eu adoro fazer, além de ficar um tempo de trança, aquelas tranças de canicalon, de jumbo, até os dreads, locos que eu usei também. Eu gosto muito de usar penteados protetores. E durante a minha gestação, foi o que eu mais usei, tá? E também agora, depois que eu tive neném, e agora que eu retirei os meus dreads, é o que eu mais usei. Mas, Val, o que são penteados protetores, afinal de contas? Gente, penteados protetores nada mais é do que um penteado que você faz e você decide permanecer com ele muito tempo. Isso vai evitar o atrito físico no seu cabelo. Como assim atrito físico? É você ficar manuseando, botando a mão, penteando, penteando com pente, ou de penteando, de fazendo penteados nele todos os dias. Isso, gente, é uma agressão. Não é uma agressão proposital, não é algo que você... Não significa que você vai pegar e vai pentear o seu cabelo com força, né? Como se fosse uma agressão. Mas é uma agressão. Você está ali manuseando o seu cabelo. Eu acredito que a melhor coisa pra deixar o cabelo crescer é você deixar ele bem quietinho. Eu acho isso é a melhor coisa mesmo, gente. Sabe quando o pessoal fala assim? Como é que faz o cabelo crescer? Esquece que o seu cabelo está crescendo. Esquece ele. Isso funciona muito bem com as tranças e estou com elas aqui. Isso funciona também e é por isso que a gente usa penteados protetores. A trança é um penteado protetor. Tanto aquelas tranças embutidas, como umas tranças que também terminam em coque. Ou até mesmo um penteado que você... Não sei, gente. Um penteado que você decida ficar com ele durante muito tempo. Geralmente eu faço isso de segunda a sexta. Evita esse manuseio do cabelo, né? Algumas pessoas vão falar assim... Não, você me deu, você vai ficar com o cabelo de segunda a sexta. Gente, quando você usa cabelo liso, você não fica com a escova de sábado até sábado? Ninguém fala nada. Quando você está com o cabelo alisado, você está com a escova... Você faz a escova num sábado, vai lavar o cabelo no outro sábado e ninguém liga. Agora a gente vai ficar com o penteado protetor a semana inteira. O pessoal já quer falar... Ah, para! Eu, hein? Para de graça, hein? Então, gente... Eu estou produzindo vídeos mais rápidos agora, com a informação mais direta. E esses são... Essa é a ideia de penteados protetores para você. Para dar um charme, a gente... Eu, geralmente... A primeira vez que eu estou usando o meu penteado protetor foi esse tererêzinho na ponta e eu amei. Geralmente, eu uso ele purinho. Dessa vez, eu coloquei um tererêzinho. Até se eu fizer um rabinho aqui, ó... Ou fizer de lado, fica mó charmosinho. Então, invente, tá? Não é que é um penteado protetor que tem uma função específica, que você não pode dar vida, dar graça para ele também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta se você usa penteado protetor, se para você funciona, se você já tinha ouvido falar que você quer adotar essa ideia, que eu quero muito saber. Um beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Foi um prazer estar aqui. O prazer é sempre todo meu. Fui! Tchau!